E aí, galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal! Eu sou o Orlando. Eu sou a Erika. E agora a gente fala alguma coisa juntos pra ficar legal no vídeo. E no vídeo de hoje, um tema muito aguardado por nós, que é doce árabe. Ou seja, são uma degustação de doces árabes variados, para que a gente possa mergulhar nessa cultura tão rica. E nós preparamos essa linda mesa com diversas opções de doces árabes. Essa culinária árabe é incrível e maravilhosa. E vamos apresentar e dar as nossas opiniões sobre o sabor e textura de cada um. Olha o quanto doce! Quantos doces diferentes! Inshallah! Muito ouro! Muito rica essa mesa! E pra fazer essa mesa incrível e farta, muito rica, muito maravilhosa, nós contamos com uma pesquisa árdua e também falamos com árabes genuínos, pessoas que têm o sangue e têm a cultura, a tradição, pra tentar trazer pra vocês muitas coisas diferentes. Então, nessa mesa, nós temos doces de lugares diferentes. Se eu errar, pronúncia, me perdoem. Temos aqui doces do Alaia, um restaurante famosíssimo, tradicionalismo de São Paulo, que aí trouxe esses doces libaneses. Daí temos também algumas coisas que nós compramos no Dosa, Esfiras Dosa, que é super famoso aqui na região de Osasco, a família. E da nossa amiga Grazi, a Grazi Delícias Árabes também, que é muito maravilhosa e faz doces e culinárias incríveis árabes aqui na região. E nos fez uma consultoria aí de que doces faltavam pra essa mesa. Vamos para uma das partes mais desejadas do vídeo, que é experimentar os doces e contar um pouquinho sobre cada um deles. Vem com a gente! Gente, a culinária árabe é muito ampla, assim como o mundo árabe, que é formado por 400 milhões de pessoas e mais 22 nações. Então, nunca use árabe pra definir tudo, porque é como falar o latino, o europeu, e tem toda uma diversidade de culturas, povos e também da culinária, não é mesmo? E daí a gente descobriu que tem três tipos predominantes, pelo menos que chegaram aqui no Brasil, de doces super famosos lá. Que seria, desculpe a pronúncia, porque eu não sou árabe, então não sei direito, mas o Knef, que é aqueles feitos cabelinhos de anjo e tal, que é um tipo de doce enroladinho ou com alguma coisa assim, folhado e também os doces de semolina, né? Que são muito famosos, famosíssimos. Fora desse também, um doce muito especial que a gente vai trazer aqui pra vocês na sequência. Então vamos começar a degustação pelos doces folhados. É uma massa folhada feita de farinha, água, açúcar e margarina e no recheio pode variar entre castanha e nozes, como pistache, enfim. É, na verdade a culinária árabe tem muita dessas coisas. A base da culinária árabe é o trigo. Show, né? E daí tem várias variações, eles gostam de crocâncias e coisas folhadas. São doces bem elaborados, não é mesmo? Estou curiosa. Então vamos provar. Qual que vai começar? Vou começar com esse daqui, ó. Ah, e esse aqui chama flor, pra muita gente aqui no Brasil. Então eu não sei o nome certo, mas chama um flor. É uma massa bem folhadita. Um, dois, três e... Hum, que delícia! Muito bom! A massa folhada é uma delícia. Dá pra ver várias camadas, isso aparece bem. É muito gostoso, a massa bem leve e crocante. Nossa, que delícia! Parece um manjar dos deuses. É delícia. Outra variação, Baleua, tá vendo? Também é um doce folhado. Um, dois, três e... De verdade, eu estou muito impressionado com a massa folhada deles. É muito gostosa, são várias camadas, é maravilhoso aqui. E assim, o que a gente percebe, tem um aroma sempre de flor de laranjeira, tem sempre um aroma especial. Nossa, eu imagino o trabalho que dá pra fazer um doce desse, dá pra ver muita dedicação, sabe? Um carinho em forma de doce. Ah, e dá pra ver que as castanhas, os nuts, assim, que eles usam macadamas, enfim, são sempre diferentes. Alguns são em lâminas, outros moídos. Mas cada um dá um toquinho especial. E agora vamos para o triângulo folhado. Esse aqui parece um pastel, na verdade. Que bonito, cara. Dá pra ver que todos, eles acabam sendo um pouco parecidos, né? Porque todos são com massa folhada, são em formagens diferentes e o açúcar é bem presente também, uma calda. Ah, é uma calda de açúcar e água, bem gostosa, que às vezes é aromatizada também. Eu amo pastel. Então, tipo, isso aqui é um pastel doce árabe. Desses folhados, qual foi o seu favorito? Dos folhados, o meu favorito foi esse daqui. Que é a florzinha. Que é uma florzinha, mas no final das contas eles todos são bem parecidos, tá? Inclusive no gosto. Também amei mais a florzinha. Aguinha, né? Muito doce, muito ouro. E tem muito doce pela frente. Então vamos para o próximo. Brindar aos imigrantes sírios que trouxeram do século XIX pro Brasil, começaram a vir pra cá e trazer essa culinária junto, né? Um povo que a gente recebe com tanto amor e que ainda traz amor, amor, amor pra gente em forma de comida. E agora nós vamos para a burma. Burma. Engraçado que cada coisa aqui pode ter nome diferente nos países árabes e também no Brasil, porque a gente dá uma brasileirada nas coisas. Com certeza. Então pode ter uma variação aí na sua cidade, minha senhora. Não se preocupe. E com certeza tem variações do doce também lá de acordo com as regiões. Igual aqui também a gente acaba regionalizando as comidas. Exatamente. E amor, quando você fala de culinária árabe, o que você lembra? Esfirra. Boa! Esfirra, carneiro, o que mais? Sempre águas aromatizadas, tipo de rosas, laranjeiras. Muito bom. Coalhada, kiwi. A gente descobriu algumas coisas. Por exemplo, que quando a gente coloca limão na esfirra fica uma delícia, mas é uma coisa bem brasileirinha. Nessa burma almofadada aqui de cabelinho de anjo, que é um knef, né? Tipo, o que tem aqui que é diferente? Castanha de caju. E castanha de caju é um negócio tipicamente da onde? Do Brasil, minha senhora. E assim, a gente vai aperfeiçoando as coisas conforme as culturas vão se integrando, não é mesmo? Mas é uma castanha. É uma castanha. O doce, ele é típico, a maioria dos doces são típicos e conhecidos pelos recheios com as mais diversas e diferenciadas castanhas. Oh my God! Os doces, eles são conhecidos pelos recheios com as mais diversas e diferenciadas castanhas. E quando ele acaba vindo para uma outra cultura, é inevitável que tenha também adaptações. Então, nesse foi utilizado o castanha de caju. O legal é que esse tipo de doce, que tem outros, que também são utilizados no cabelinho de anjo, quando você morde, ele dá uma textura bem diferente da boca. É muito diferente do folhado, é engraçado, porque são dois tipos de crocância diferentes. Não, tem coisa crocante, tem coisa, de repente, caramelizada. Você consegue sentir as diferenças. Que gostoso! É uma delícia! E nós vamos continuar, e agora, com os ninhos? Sim, tudo vale a pena, se o doce não é pequeno. O próximo doce que nós vamos, então, é o Kinef. Ele é no formato de ninho. Ele também é feito com o cabelinho de anjo em volta. Ele é feito assim, no formatinho de ninho, vocês estão vendo aí. E ele tem recheios diferentes. Esse daqui, ele é recheado com pistache. Cara, os ninhos são uns doces muito famosos. Acho que é um doce que você lembra primeiro, quando pensa em doce árabe. Ele é muito, né, assim, lúdico. Eu acho ele lindo. Eu vou ficar com o ninhão. Vamos começar dos mini ninhos! Visualmente, cara, eles são muito bonitinhos, de verdade. É uma graça. O meu é com pistache, o da Erika é com... É com damasco. Mas é uma geleia de damasco. Pode ser geleia ou com um pedaço de fruta. Vamos lá. O que acaba diferenciando esse Kinef, que é em formato de ninho, da Burma, é que pelo menos esse daqui que eu acabei de experimentar, ele acaba sendo muito mais crocante, porque quase que o pistache ele vem no grão inteiro. Então ele fica mais crocante, mas em volta é exatamente igual a Burma. É, como eu disse pra vocês, é um nut, né? Uma nut tipo caramelizada. Cada uma tem jeito. Tem jeito moído e tal. O que eu comi foi com geleia de damasco. Muito gostoso, porque a geleia, assim, fica fresquinha. Uma coisa fresca. E eles adoram usar frutas secas ou frutas frescas como um damasco, tâmaras, coisas mais nobres, assim, que tem a ver com o Oriente Médio, o que é também cultivado lá, de acordo com os tempos, né? É uma característica do local e, cara, é incrível como esses nuts, eles combinam demais com esse tipo de massa. Descoberta, né? Engraçado que eles misturam umas coisas que, na teoria, não faziam sentido. Eu adorei esse com damasco. Ele realmente é uma espécie de uma geleia, só que é bem cremosa e, na boa, pinta uma textura bem macia. Gostei muito. Muito legal. Vamos ao próximo, então. Então, agora nós vamos ao doce de semolina. Semolina. Já ouviram falar? Já ouviu falar, amor? Gente, semolina é o resultado da moagem de grãos duros, como milho, arroz. Milho, arroz, trigo mesmo. Trigo. É, tem uma granulação mais durinha, assim, e aí ela é feita no preparo muito dos doces árabes. É um bolo de semolina muito famosão, só que ele leva vários nomes, pessoal. Nomes diferentes em cada região e, no Brasil, não é diferente. Portanto, você fala o doce de semolina, é o que mais você vai acertar, tá? Mas tem alguns nomes pra eles. Kitslaus, Namoura. Lá no Egito tem outro nome. Babousa, no Egito. Babosa. Babousa. Raressa, revane, em outros lugares, na Grécia. Ou seja, chama de semolina que ele vem. Chama, ele é muito mais fácil. Vamos experimentar aqui o bolo. Então é feito tipo semolina, amêndoas. Tem um arominha, assim, que é feito com doce de laranjeira, parece. Caldinha de laranjeira. E parece que ele, na boca, ele dá mais uma esfarelada. Não é aquela massa que ela acaba grudando dentro da boca, sabe? Ela é mais soltinha. É claro que a comparação é ridícula. Mas se você lembra de um bolo de fubá cremoso, sabe? É mais ou menos essa textura um pouquinho mais densa. Só pra vocês lembrarem, mas o sabor não tem nada a ver. É bem gostoso. E dá pra saber a granulação. A granulação da semolina faz com que ele seja assim. E tem variação quando você compra. Esse pequenininho aqui, a gente comprou de um fornecedor. Daí ele tá mais sequinho, pequenininho. Esse grande aqui é um pedação bem molhado. O pequenininho que eu experimentei, eu achei ele esfarelando um pouco mais dentro da boca. Já o grandão não. Ele é bem mais molhadinho, mais suculento e mais macio. Esse é um doce típico pra você encontrar nos jantares, almoço de famílias árabes, sabe? Eu amei, cara. Agora nós vamos a este doce aqui, que ele se chama Halew. Olha! Ele é feito de tahine. Tahine? O que seria tahine, minha senhora? Seria uma pasta de gergelim. Meu Deus! Um doce de gergelim? E esse doce não é qualquer doce, minha senhora e meu senhor. Sabe o que acontece com isso? Esse aqui é um dos doces mais antigos do mundo. O doce mais antigo documentado na Pérsia, cinco séculos antes de Cristo. Foi um doce bem parecido com esse, só que com tâmara na composição. Por quê? Esse doce aqui, ele era levado sobre as terras e mares, desertos. Ele pode ser levado na comitiva, sabe? Sem que passe por refrigeração. Então, ele era levado pelos viajantes. Ele é feito de mel, açúcar e gergelim. E o Orlandinho tá comendo aqui loucamente. Diz que é o mais vendido dos lugares árabes. Eu tô meio assustada, porque eu não comi nunca. Ele é muito diferente de todos os doces que eu já comi, inclusive dos doces que estão aqui em cima. Ele é diferente mesmo. Ele é bem doce. Ele tem uma textura bem interessante, né? Que ele parece... Ele parece... Quando você olha, ele parece ser cremoso. Mas por dentro... Ele é macio. Sim, meio crocante e meio folhado, apesar de ser massa. Mas não é uma massa folhada. Eu não sei. Eu tô falando sem conhecimento de causa, que nós não somos árabes. Mas, portanto, eu tô falando como que eu percebo. E ele tem um gosto bem marcante, assim, no paladar. Bem forte, né? É bem docinho. Eu curti. Eu achei bem diferente. Muito bom. Que incrível, gente. A cultura é surreal. Eu imagino qual é a história de cada doce aqui, né? A gente tem percepções. Cada nação. Ah, o libanês fala, ah, esse aqui é meu doce. O egípcio não, mas foi no Egito. Ah, foi na Síria. O que importa é que a gente coma, viu, gente? Não importa muito a origem, não importa... Ai, continua até hoje. Esse aqui tem uma lenda, gente. Diz que o gergelim, ele que faz tahine, que faz essa pasta aqui toda, ele tem uma lenda da imortalidade. Então quem come ele, ó, tem vida longa, até imortal, sabe? Vamos comer muito. Amor, a culinária árabe vai muito além da esfirra, não é mesmo? Mas muito além da esfirra. E agora nós vamos para as baklava, que é um doce libanês. Gente, essa aqui é uma caixa, olha que presenteável, do Alaia, que é aliá. Ai, meu Deus, me ajude. Lá dos de São Paulo, né? É muito bonito. As baklavas fazem parte dos doces folhados. Olha que legal. Esse aqui, por exemplo, a gente chamou de flor aqui, mas é uma baklava. Então a gente já provou esse, a gente vai provar algumas diferentes, né? O que a gente vê aqui? Parecem vários sushis. Eu quero provar esse de pistache, olha que diferente. Eu vou experimentar esse folhado aqui, com recheio de castanhas. E esse aqui que eu vou provar, ele tem pistache moído. Algo sobre esse dessa marca é que ele tem as camadas muito bem definidas, sabe? É muito bonito de ver, assim. Eu fico imaginando o trabalho que eles devem ter, porque a altura da massa folhada, a quantidade de camadas é incrível. É muito alto. Deve dar um trabalhão. Vamos experimentar esse daqui agora, que lembra um hot roll. Que da hora! Hot roll árabe. E aí são, acho que é pistache também, caramelizadas. E em volta é também com cabelinho de anjo. Então, gente, nessa caixa aqui vem várias opções. Tem baklava de caju, tem dedo de caju e também tem... Baclava de pistache, gente. Então, muito gostoso, incrível. Parabéns. Amei de verdade. O legal de ver de produções diferentes é que, por exemplo, dessa opção aqui que a gente experimentou, o folhado, ele tinha mais camadas, era mais alto. Mas aí, ao contrário, o outro também, ele é um pouco mais definido. Então, cada um tem bem a sua característica, mesmo quando se trata da mesma coisa. Engraçado. Essa flor, por exemplo, dá pra ver as pétalas muito mais acentuadas aqui do que nesse, ó. Mas são deliciosos. Todos são deliciosos. Então, agora você deve estar se perguntando do que se trata isso daqui. Essa daqui é a goma árabe, também conhecida como manjar turco. Quem gosta de literatura e já viu as crônicas de Nárnia, tem uma hora que o Edmund, o Edmundo lá, ele é tentado pela feiticeira branca pra sair ali do armário, né? E ela ofereceu a ele coisas de beber, mas assim, coisas de comer também. E aí, peça só uma coisa. E aí, o que ele pediu? Manjar turco. Daí, todo mundo perguntou, meu Deus, mas o que seria tão tentador assim para sair do armário, não é mesmo? E aí, a gente descobriu que essa goma vende, gente. E foi R$10,00, tipo, um pacotão enorme. Então, vamos experimentar. Ela é exatamente igual as gomas que a gente tem aqui no Brasil, que a gente já tá acostumado e que comia quando era criança. Que eram aquelas redondinhas, que vinham num pacote compridinho. É bem parecido com aquilo que a gente já tinha aqui, provavelmente eles já deviam ter trazido esse doce, né? Eu não sei exatamente a origem da goma, mas a goma árabe é legal, ela é diferente, ela é mais quadradinha, assim, ela é maiorzona, uma gomona pra você comer mesmo. E aqui, a gente tem goma de todo tipo, né, gente? Goma até de ursinho. Então, assim, tudo tem uma origem, né? Então, tem jeito que começou a goma. Eu não trairia o leão por causa de uma goma, não. De forma alguma, o doce é muito bom. Ele já é conhecido aqui, se você comprar e experimentar, você vai ver que você, com certeza, já comeu e já experimentou na sua infância. Ele é bem macio, com açúcar em volta. Então, é isso aí. Amamos fazer esse vídeo pra vocês, trazendo doces diferentes, de outra cultura e também trazendo muita informação e muita história. O gostoso de estudar as culinárias é que você acaba aprendendo um pouco sobre a história dos povos. E a gente quer que você saiba o que você tá comendo e se apaixone também. Então, fica com a gente pra isso. Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo lá nas redes sociais. Isso ajuda demais a gente no engajamento. Sim. Estamos produzindo, ativa o sininho, porque nós estamos produzindo três vídeos por semana. Dá um trabalhão, meu amigo. Não é fácil, não. Então, prestigie. Deixe os seus comentários aqui embaixo se você já experimentou algum ou qual é o seu preferido. Como que chama aí na sua cidade, minha senhora? Ah, só um adendo, que talvez é a informação mais importante desse vídeo. Pastelzinho de Belém não é árabe. Eu passei a vida acreditando. Você pode ser mais inteligente que eu, não ter passado a vida acreditando. Mas até conhecer o Orlando português, eu achava que Pastelzinho de Belém era árabe. Pastelzinho de Belém é português. Não se deixem nevar. É uma delícia. Eu amo e sou fã. Fica a dica para um próximo vídeo de sobremesas portuguesas. Pedacinho do Céu, Pastelzinho de Belém. Ah, adorei a ideia. Então vem com a gente e valeu! Tchau.